Hoje, muito provavelmente, o Botafogo vai ter mais um jogador anunciado, só que esse todo mundo já conhece. Eu tô falando do Luiz Oyama, japonês, que está de volta ao Botafogo e já assinou o seu contrato. A gente vai conversar melhor sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vim aqui pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o sino das notificações do ativado, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Resilha Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. O volante Luiz Oyama deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Botafogo. Na noite da última quinta-feira, o volante assinou seu contrato e depende apenas de poucos detalhes em relação à logística para ser oficializado de forma pública nas redes sociais do clube. Antes do acerto, o Botafogo teve que renegociar com o atleta sobre valores em abertos ainda referentes à campanha da Série B do ano passado. Mas, com tudo resolvido, o Oyama terá o seu vínculo com o Glorioso em definitivo até dezembro de 2025. Ao todo, o Glorioso pagou cerca de 2 milhões para o Mirassol nessa negociação e o Oyama chega junto com o Patrick de Paula para pelo menos resolver o problema do Botafogo na abertura ali de meio campo e vai ser uma grande dupla de volantes. Tomara que tudo acabe dando certo dentro do campo. Enfim, rapaziada, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o sininho das notificações ativadas, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os botafogueses que você conhece. Passa lá no nosso site e você vai ter mais informações. Tem também na sua loja, no Reserva Negra e nas nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.